A Odebrecht devolveu R$ 2,7 bilhões. Bilhões. Tadinhos. Odebrecht. A SBM, que tinha contratos com a Petrobras, devolveu R$ 1,3 bilhão. A Andrade Gutierrez devolveu R$ 1,4 bilhão. A Braskem, R$ 2,8 bilhões. A Tecnip, R$ 819 bilhões. A Camargo Correia, R$ 1,4 bilhão. A UAS, R$ 1,9 bilhão. A UTC devolveu R$ 570 milhões. A nova participação, participações, R$ 516 milhões. Samsung, R$ 811 milhões. Cicla, R$ 760 milhões. E o Rolls-Royce, R$ 93 milhões. Samsung, Samsung? É, Samsung Heavy Industries. Ah, não é a Samsung que faz celular? É da Samsung, do grupo, mas era uma empresa que cuida de... Ainda bem com o meu iPhone. De postos de perfuração de petróleo. Eu tô falando aqui de empresa, tá? Não tô falando de pessoas. Devolvendo aquilo que ela assume ter sido desviado. Isso. E não é só que ela assume. É que ela assume e que ela entrega as provas. Somando tudo isso, Rica, sabe quanto? Tenho até medo de perguntar, mas vamos lá. R$ 15 bilhões. R$ 15 bilhões. Só do que eles confirmaram ter desviado e devolveram numa delação. Fora o que a gente não sabe o que, enfim. Fora o que não se descobriu e tal. Então, aí eu vejo hoje, muito jovem que tá aí na universidade hoje, e eu vejo também alguns youtubers aí, né, que ficam falando que não existiu corrupção. Ou que existiu, mas o candidato aí da oposição não tinha conhecimento. Não tinha, é bobo ele. Ninguém devolve R$ 15 bilhões se não tiver corrupção. Não, ou seja, são R$ 15 bilhões que o próprio cara tá confirmando ter participado de um esquema de corrupção. Porque ele paga. Ele paga de voto porque ele confirma. E tem gente que ainda tem dúvida. Tem dúvida que se teve corrupção ou não. Então, até Santa Casa, que é o hospital filantrópico, até Santa Casa, eles envolviam um esquema de corrupção. E era assim, ó, o relato é, ó, o dinheiro foi entregue numa mala, num restaurante do hotel tal, tal dia, tal hora, tá aqui o... Só ia atrás que acha. Falou lá, o montante da transferência. Mas aí quando você rouba um hospital, por exemplo, a Santa Casa, não é genocídio. Não, não. Aí é... Não, imagina o que esses R$ 15 bilhões não poderiam ter salvo de vida, de saúde, na educação. Obrigado.